Eu, doutora Dulce Riggs, eu, doutora Alexandra Ungarato, somos médicas do Corpo Clínico do Instituto Gris e nós vamos conversar sobre terapia de reposição hormonal. Eu sou uma mulher climatérica, menopausada, então eu vou fazer algumas perguntas para a doutora Alexandra para lhe esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter. Doutora Alexandra, eu preciso fazer reposição hormonal? Precisar não precisa, né? A grande indicação da terapia de reposição hormonal no climatério, na menopausa, é qualidade de vida. Então a gente vai indicar terapia de reposição hormonal para aquela mulher que tem sintomas que afetam qualidade de vida e não tenha contraindicações da terapia de reposição hormonal. Mas não existe uma obrigatoriedade nessa terapia e existem alternativas não hormonais para aquelas pacientes que não desejam ou tem contraindicações formais, como por exemplo, uma história de câncer de mama. Mas doutora Alexandra, eu senti assim que depois que eu entrei na menopausa, eu senti assim um cansaço, eu engordei, eu não consigo dormir direito, eu estou muito irritada. Eu não sei se isso são sintomas de menopausa. Eu teria benefício fazendo a reposição hormonal? Excelente pergunta, Dulce. Sim. É importante a gente saber que o primeiro sintoma da menopausa não é o calorão, não é o fogacho. E a gente não vai tratar o exame. Se eu ficar esperando o teu exame de FSH ficar acima de 30, eu vou perder uma oportunidade gigantesca de oferecer benefício para o paciente. Isso porque o primeiro sintoma da menopausa é o sintoma psíquico. Fadiga, cansaço, irritabilidade, labilidade emocional, que é aquela mudança de humor frequente. Eu falo, chora com a propaganda de ração de cachorro, sabe? E aí a mudança da composição corporal. Naturalmente, a mulher a partir dos 40 anos, ela começa a perder massa muscular, bumbum, coxa e ganhar abdômen, tórax e braço, aquela gordura que a gente odeia. Isso vai fazer uma lentificação metabólica. Como essa mulher vai passar a ter mais gordura do que músculo, o que vai acontecer com ela se ela mantiver o mesmo padrão para começar a ganhar peso? E isso a gente sabe, a gente é mulher, gera um sofrimento gigantesco. Não que o hormônio vai fazer a emagrecer, não vai. Porque para trabalhar com segurança, a gente trabalha sempre com hormônios em ultra baixa dose, que é a menor dose necessária para que você tenha alívio de sintomas sem aumento de riscos. E isso não vai fazer ninguém emagrecer. Para emagrecimento nessa fase, é necessário um suporte multidisciplinar, ralar bastante e mudar hábitos. E, doutora Alexandra, o meu marido está em cima, mas... Ai, a minha libido caiu tanto. Isso melhora? Sim. Isso a gente vai observar que a terapia de reposição estrogênica, e aqui a gente vê aquele erro, né? Quantas vezes não vem mulheres na menopausa aqui que estão repondo sua testosterona, Dulce? E isso é um erro. Nosso hormônio principal, nosso hormônio que nos faz mulher, que deixa a gente feminina, é o estradiol. E o primeiro hormônio que vai ter impacto na libido, na mulher, no climatério, é o estradiol. Lógico que a gente vai ter a questão comportamental envolvida, psique, rotina, né? Rotina, cansaço, estresse, coronavírus. Mas a gente vai ter a questão hormonal, a deficiência estrogênica atuando, e a questão de órgão efetor, da atrofia urogenital. Se eu pego uma paciente com um pouquinho mais de tempo de menopausa, se a paciente tem atrofia urogenital, não vai ter libido. Se a paciente está com ressecamento, está com dor na hora da relação sexual, vai fazer uma fissura, ela não vai ter uma resposta sexual adequada. Então, sim. E a secura vaginal vai melhorar, doutora? A grande questão é a seguinte, depende do nível de secura vaginal. Uma leve melhora vai acontecer. Só que o que acontece? A gente trabalha com os hormônios sempre em ultra baixa dose. Então, se a paciente tem uma atrofia muito intensa, é necessário tratamento local associado. Então, só o tratamento sistêmico não vai reverter completamente uma atrofia urogenital. Então, há de se discutir a demanda de tratamento local, que pode ser com hormônios locais, com uso de terapias baseadas em energias, como laser, radiofrequência, alguns exercícios para manter o atrito da região, hidratantes, lubrificantes. Mas a atenção, a órgão efetora, vulva e vagina, geralmente ela é necessária dentro de um conjunto de ações na mulher climatérica. Mas, doutora, parece muito bom e muito interessante, mas a minha tia teve câncer de mama, tem medo do câncer de mama. Isso é uma pergunta que todo dia os pacientes vêm fazer e morrem de medo. A história familiar não contraindica a terapia de reposição hormonal. A história pessoal de câncer de mama, sim. A história familiar, não. Obviamente, a triagem adequada tem que ser feita antes do início da terapia de reposição hormonal, para que a gente garanta segurança para essa paciente. Então, é impensável começar um estrogênio, começar uma terapia hormonal em uma paciente sem rastreio mamográfico, com pelo menos seis meses antes do início dessa terapia. São dados de segurança, né? Isso quer dizer que se eu fizer os exames e o acompanhamento certinho, eu vou ter benefícios e vou estar segura com a reposição hormonal? Exatamente. Então, é uma alternativa para te dar qualidade de vida, lógico. A gente não pode fazer uma prescrição de hormônio e esquecer a paciente. Essa paciente tem que estar ciente que ela tem que fazer um acompanhamento adequado, tem que fazer os exames, tem que ter o contato com o médico. As pacientes me perguntam, doutora, até quando eu tenho que usar esse hormônio? Eu costumo dizer até a próxima consulta, porque a situação pode mudar. A indicação pode mudar, um ajuste pode vir a ser necessário. E é importante a gente sempre trabalhar com balança de risco-benefício. Então, a gente tem alguns critérios importantes. Falejada ultra baixa dose, que é a mínima dose necessária para que você tenha livre de sintomas sem aumento de riscos, individualização da terapia. Não existe uma fórmula única para todo mundo. Não existe isso. Sempre a gente tem que avaliar aquilo que é mais adequado para aquela paciente naquele momento. A individualização da terapia e a janela de oportunidade. A terapia de reposição hormonal, ela deve ser iniciada nos primeiros sete anos da transição menopausal. Isso por quê? Você sabe o que mais mata mulheres na menopausa, na pós-menopausa? Risco cardiovascular. Acidentes cardiovasculares. Então, por quê? Porque o nosso hormônio feminino, ele é cardioprotetor. Quando eu uso estradiol, quando eu tenho o meu estradiol feminino, o meu sistema cardiovascular é mais molinho, mais elástico. A menopausa vai fazer um enrijecimento desses vasos. Se eu instituo a terapia de reposição hormonal nos sete primeiros anos da transição, esse sistema cardiovascular não se remoldou. Então, eu atraso esse enrijecimento. Se eu passei de sete anos, esse sistema cardiovascular já está endurecido. E aí eu aumento o risco cardiovascular para essa paciente. Então, a janela de oportunidade, ela é importantíssima na triagem, na escolha daquela paciente que é adequada ou não para a terapia de reposição hormonal. Como eu sempre digo, é uma balança. Risco-benefício. E a gente coloca para cada paciente os devidos pesos e a gente toma a decisão final. A terapia de reposição hormonal, a decisão da terapia, nunca é um ato puramente prescritivo. É uma decisão em conjunto com a paciente. É uma discussão junto com a paciente. É uma parceria. É uma união. Sempre. E, doutora Alexandra, eu tenho ouvido muito falar sobre hormônio bioidêntico. É igual a reposição hormonal? Qual é a vantagem? Se tem vantagem? O que é hormônio bioidêntico? Marketing, tá? Então, assim, hormônio bioidêntico nada mais é do que aquele hormônio que o teu corpo produzia e deixou de produzir. O hormônio igualzinho que o teu corpo produzia e deixou de produzir. Para isso, não é necessário fazer mil manipulações específicas, personalizadas. Não. Estradiol bioidêntico, 17-Bet Estradiol, você tem na farmácia, prontinho, de uma excelente marca, de mais de uma marca boa e que a gente consegue individualizar a dose. Progesterona natural micronizada, a mesma coisa. Ela é que é um hormônio bioidêntico e a gente encontra prontinho industrializado. E a testosterona, quando tem indicação e quando a gente lança a mão, não há outra alternativa a não ser manipular. Porque não existe no mercado testosterona feminina, apenas masculina. Aí ou a gente tem que ajustar o uso da masculina ou tem que lançar a mão da manipulação. Mas usar o nome bioidêntico nada mais é do que uma jogada de marketing, porque isso não é nenhuma novidade. O padrão ouro realmente é repor hormônio por via não oral, por via transdérmica, que vão ser esses tipos de hormônio, que são os hormônios endógenos. Gostei. Então, se eu quero uma consulta, marco no Instituto Gris com o doutor Alexandre. Obrigada, Dulce. Obrigada. Obrigada.